O que fazer quando a carga viral que antes era indetectável fica detectável num paciente em uso de terapia antirreto-viral, convivendo com HIV e AIDS? Bom, essa é uma pergunta muito frequente e essa carga viral detectável após algum tempo de carga viral indetectável tem três fatores principais, ou pelo menos três situações principais. A primeira delas é uma carga viral não muito relevante, onde como a metodologia hoje tem uma detecção, uma curácia muito grande, acaba detectando ali o paciente com uma carga viral de cento e poucas cópias. Isso pode ser uma coisa circunstancial, pode ter sido causado por uma infecção viral prévia, uma gripe, até mesmo uma vacinação, pode gerar uma carga viral detectável desse nível e isso daí geralmente não é preocupante. A gente repete a carga viral em algumas semanas ou em alguns meses para garantir e documentar que ela realmente voltou a ser negativa, indetectável. Essa é a primeira situação, a situação talvez a mais comum que eu vejo no consultório. A segunda situação é aquele paciente que vinha com carga viral indetectável e que o vírus adquiriu resistência ao antirreto viral. Essa carga viral, na sua verificação, ela vai continuar detectável e ela vai aumentar. Isso não é uma coisa da noite para o dia, isso leva meses e no momento que ela estiver acima de mil em uso do antirreto viral, nós temos aí uma janela bem interessante de fazer uma genotipagem durante o tratamento, em uso de antirreto viral preferencialmente e testar esse vírus do paciente para todos os coquetéis disponíveis no Brasil. Fazendo isso, a gente consegue reajustar o coquetel para esse paciente e fazer com que ele volte a ter carga viral indetectável com a maior habilidade possível. A terceira e última causa, e talvez seja a mais preocupante, é aquele paciente que não usa o antirreto viral de forma regular. Esquece, vai viajar e não leva, enfim, pula doses ou toma de forma irregular. Isso aí vai fazer com que o vírus se exponha cada vez mais a níveis subterapêuticos de antirreto virais. Isso faz com que exista uma imersão de resistência viral que vai acabar nos levando para o caso 2. Então, a situação 2, que é a resistência aos antirreto virais, é causada principalmente pela má adesão do paciente ao antirreto viral. E a solução continua sendo a mesma da situação 2. É refazer uma janela de pag, testar para todos os antirreto virais e tentar achar um esquema que seja o mais fácil possível o paciente tomar e que seja totalmente sensível, pelo menos com 3 drogas, ao vírus do paciente. É claro que isso não é desejável. A carga viral, a falha terapêutica com a imersão de resistência viral é uma coisa complicada. O primeiro esquema antirreto viral é sempre o melhor esquema para o paciente. O segundo esquema, as chances de manter a carga viral indetectável já não são tão boas. e eles geralmente não são esquemas mais fáceis de tomar. Então, você imagina só que o paciente que teve dificuldade na adesão no primeiro esquema, que é um esquema hoje em dia fácil de tomar, é um comprimido por dia, dois, preferencial hoje no Brasil, teram fovir, lamivudina e dolutegravir, inibidor da integrase. Já é um esquema fácil, com baixíssimos para efeitos, mas se houver uma resistência a esse esquema, o esquema seguinte não vai ser tão potente. E ele também vai ser mais difícil de tomar. Então, a batalha pela adesão do paciente, para ele manter a sua saúde da melhor forma possível, é uma batalha no consultório diária. É uma batalha diária. Isso tem que ser trabalhado com o paciente diuturnamente. A adesão é o fator mais importante para a durabilidade do esquema de antirreto viral. Nenhum esquema é tão bom ou tão potente ou tão capaz de driblar, entre aspas, o vírus, que suporte uma adesão irregular, uma adesão mínima. Enfim, esse arranque para com o antirreto viral faz com que, inevitavelmente, uma hora comece a aparecer carga viral detectável e o vírus acaba ficando resistente ao coquetel, gerando uma gordura de cabeça enorme para o próprio paciente, porque vai ter que usar um esquema de menor potência, com mais parefeitos, e, enfim, provavelmente com mais comprimidos por dia. É o que a gente, todo mundo, tenta evitar, né? Graças a Deus, para aqueles pacientes que são aderentes ao coquetel, a gente não tem visto tanta imersão de resistência viral assim, é uma coisa que está bem tranquila, mas para isso, tanto o médico quanto o paciente tem que fazer a sua parte, que é a adesão ao antirreto viral prescrito. Um forte abraço, eu sou o Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.